O cartão Brighton agora tem mais vantagens exclusivas. É o Clube Cartão Brighton. Com ele você tem 10% de desconto na primeira compra. Toda loja em até 10 vezes sem entrada e sem juros. Descontos exclusivos em vários produtos. Aproveite e compre tudo pra casa toda. Materiais de construção, máquinas, ferramentas, eletro, TVs e muito mais. Entre agora pro Clube Cartão Brighton. Você só tem a ganhar. Passe tudo no cartão e leve pra casa vantagens imperdíveis. Só no Clube Cartão Brighton. O Clube Cartão Brighton.